Continuação do Audio Tutorial Pressiona o ativativo Qual é o nosso Qual é o nosso Qual é o nosso O nosso escudo pessoal, é o Shift Atenção, quando usas o escudo, tu não te podes mover E algumas coisas até podem dizer Desativar Neste caso Alguns quensitos podem Desativar Esta vez Eu não estaria ainda Então escute Ame e me Resumindo pessoal Volto a dizer Estou precisando de Shift sem largar Que eu não sei se ele vai desesperar em mim ou não Então vamos então fazer um pequeno Resumo pessoal Com a barra de espaços Nós desparamos E com Shift sem largar Ativamos o escudo Nós precisamos só uma vez o Shift Ele ativa temporariamente E largou logo Aqui eu vou fazer assim ó Ativei, desativei Quando eu faço Zou, 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 zou Zou, 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 zou É quando eu estou com o Shift sem largar Pressionado Quando eu largo Ele deixa de fazer barulho Atenção Este escudo Enquanto nós estamos com o ativado Não nos podemos mover E existem certos animais Neste caso Aqueles quens robóticos Que ele desenvolve Conseguem desativar o nosso escudo E às vezes ficamos vulneráveis Aos disparos dos outros E só existe uma forma de destruirmos É anteciparmos-nos ao ataque desses animais Pronto Ele agora está a dizer para eu Centralizar algumas vezes E disparar nele Vamos a isso Impressionante Mas eu quero ter certeza Que não foi sorte Outra vez Aponta-me E dispara em mim Rudei para a esquerda Centralizei Fantástico Mas você pode fazer ainda melhor Outra vez Outra vez Disparam-me 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 Para o Jim Oh bom Agora vamos tirar os cabelos Deixe-nos Preciso? Preciso de garantir Que você possa completar O resto do seu treino Antes de graduar De mim Agora vou testar De todas as partes Vamos ver Vamos ter que ter certeza Que estás pronto Para o treino Para passares neste treino Que vais fazer Agora terás-me disparar E eu disparar em ti Também tens de defender Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê-me? Rudei para ele Agora Despera-me Agora Despera-me Agora despera-me Ele diz Tem que fazer isto 3 vezes Ele Tem que proteger-me E depois de proteger-me Tem que rodar para ele E disparar Aqui está ele Aqui está ele Despera-me E dispara-me Dois Foram dois Diz-e-la Muito louco Este cientista louco Que nos fez as mutações todas Aqui está ele Estou sempre com o shift Estou sempre com o shift pressionado Pessoal A notificação disso Agora Para desesperar Tenho de tirar o shift Liberdade Diz ele Estás livre Bravo Tu és um trabalho de arte Tu és um trabalho de arte Tu és um trabalho de arte Uma obra de arte És um Deus Pronto para liberar justiça Tu podes relaxar agora Nós estamos todos os dias atrás Nos vemos como Temos apenas damos-te A arma de telekinética E tu pode estar Criando-te A tua família está morta Tens alguma memória E se quer que tens memórias Da morte da tua família E como sei-te que tens algumas memórias Queres saber o que é que te lembras E o que é que não te lembras E por isso vou-te fazer algumas perguntas Senta-te E senta-te E senta-me Com a deus Proxima Labs Para nos ajudar a melhorar A tua experiência Tu consentes Que os teus dados neuronais Sejam recolhidos Para a deus A propria Labs Que é o laboratório Que desenvolveu Para tratamento de dados E melhoria dos nossos sistemas Agora temos que dizer que sim Ou que não Senta-te para cima Dizemos que sim Estão a perguntar-te Um set de 5 perguntas Para entender a tua situação mental Pronto Está a dizer que Vamos fazer as coisas Perguntas Isto é um cão Que eu fiz ontem Tu gostas dele? Eu vou dizer que sim Senta-te para cima Eu também O cão todo contente Ele gostou de ti Tu gostas de animais? Vou dizer que sim O cão todo contente Ok As perguntas Mas sobre ti Eu fiz isto ontem Tu gostas de ti? Eu vou dizer que sim Sim Estou tão feliz Com essa resposta Em qualquer caso Você sabe a tua tarefa? Porquê Você foi criado? E tu Mas em qualquer caso Sabes porquê Que foste criada? Vou dizer que não Não Senta-te para baixo Ó Vá lá Todos os deuses sabem Querido O teu natureza É a tua natureza É a tua natureza De Deus É fazer a justiça Final A questão final Se o homem responsável Pelo teu acidente Estivesse à tua frente E não apresentasse remorso Se tivesse E não apresentasse remorso Dequilo que te fez Tu me matarias? Pessoal Nós mataríamos ou não Se ele não mostrasse remorso Pessoal Aí está Eu nunca mataria ninguém, pessoal. Poderíamos dizer que não. Vou dizer que não. Mas, pessoal, eu acho que isto aqui... Ah, errado. Talvez você não precisasse o estímulo próprio. Traga-o em! Se calhar não foste devidamente estimulado. Tragam-no! E os guardas estão a trazer o camionista, pessoal, que nos matou a família toda. Estou a rodar para ele para vocês verem. Ele vem com o catapado. Por que são vocês? Por que é que vocês me raptaram? Eu não fiz nada de mal. Ah, então não fizeste nada de errado. Tu não bateste no carro desta pobre pessoa e mataste a família dele? Não, não. Eu sou inocente, não é? Pois é. Vamos deixar o dos deuses decidir. Vai, meu querido. Dá, faz a tua justiça neste... 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 Crápula. Esmaga-o, dispara nele. Eu vou dizer que não. Eu nunca fiz... Eu... Eu lembro-me de ti. Estás maluco? Estás maluco? Estás dizendo... Esmaga este idiota agora! Tu... Tu... Tu estavas neste carro. Há半o morto. O que estás fazendo? Quase morto. Não ignoras os meus comandos. Tu pode ser um Deus. Mas eu sou... Estás maluco. Tu podes ser um Deus. Mas eu sou o que comiando em ti. E os guardas, levem-nos. E os guardas, pessoal, levaram-nos tanto a mim como a camionista e prenderam-nos. Aqui vocês podiam responder que sim e tentar disparar. Mas se vocês tentassem disparar, ia vir um inibidor no cérebro que não ia deixar disparar. E a história ia-se prosseguir da mesma forma. Eu acho que aqui, aquelas perguntas, não dá-te quando a mesma. Fumar, matam-te. Mata-te, não é, doutor? O que é que estás aqui a fazer? Como é que foi a tua noite, doutor? Esta médica foi a que nos salvou a pessoa. Mas o que é que nos passou naquela rua? Foi um acidente horrível, dizia-lhe. Um caminhão dentiu contra um carro na família desta pessoa. E matou a mãe e a filha. E ele sobreviveu, mas está num custado crítico. Nós estamos aqui a ouvir, pessoal. Esta é a nossa memória. Só um monstro é que poderia separá-los da família. Oh, obrigado. Como considerado que você me me enganou. E agora sobre esta mulher. Está a dizer, o nosso estado clínico, estamos todos os partidos, braços completamente desfeitos, a parte sensorial da danificada, está aí o nosso processo. Perdeu os olhos depois do acidente. Perdeu os olhos, depois do acidente. Por que você me pergunta? Bem, o morto só vai te levar tão longe. Algumas perguntas precisam perguntar o viver. Este parece que está pronto para responder. Olha, O morto são uma coisa, mas uma pessoa semelhante, semelhante como esta? Semelhante? Onde você vai ver um rouxado, que você vai te dar uma víctima? Você vai te dar uma víctima? Eu vejo um Deus, que quer ser liberado, que quer ser liberado, que quer ser liberado, um Deus de justiça. E, apenas para ser claro, não me perguntar, sim? o que dá uma víctima? O que é, o que faz? Há víctima? Ok, o que faz? Mas você irá dou-lhes no seu médico, em algumas horas. Eu só tenho que ter a carteira, em ordem. Isso parece perfecto. Já traduzi, pessoal. Mas, antes de mais, isto foi uma memória nossa, pessoal. Nós agora vamos estar presente. Estamos presos. Vou te convivar da tua liberdade, vais ficar aí preso e vais aprender a obedecer sejas deus ou não. Acá estamos nós presos, pessoal. Conquista desbloqueada. Afinalizadas a esta parte do tutorial. E começa aqui a segunda fase do jogo, pessoal. Vamos avançar até se cair a mina, não é isso? Vamos avançar mais um bocado. Pessoal, nós estamos aqui na prisão com ele, com o camionista que matou aqui a nossa família. Ele está a analisar a prisão onde estamos, ver se é o eco ou não. Não existe alarme neste lugar. Talvez podermos conseguir fugir desta cela. Ah, acordaste-te. Vou dizer que sim. Estás bem? Estás acordado? Vou dizer que sim, se é até para cima. E vou dar uma mão para tudo levantares. E nós levantamos. Olha, eu não sou a truck driver, como o cientista disse. Só um veterano que queria estar em paz. Eu saw você crash e checked in para ver se você foi ok. Eu entendo que depois de perder a sua família em um olho, é difícil para você confiar em algo ou alguém. E eu não sou uma pessoa muito confiante. O que eu sei é que você teve minha vida em suas mãos, e por algum motivo, eu ainda estou aqui. Eu estou agradecido por isso. Deixe-me retornar o favor. Seguindo? Seguindo, os guardas de Psycho estão ocupados nos levando, eu lembro-me a toda a localização da cidade. Há uma carreira em frente, levando-se a um elevador, que nos conecta com a construção principal. De lá, podemos lançar o nosso escapamento. Então, aqui estamos. Um deus, forçado para a guerra. E um velho cão que sobreviveu três deles. O que você acha? Deixe-me tomar nossas chances juntos? Ou os guardas separam? Certo para cima, vou dizer que sim, vamos juntos. Tem continuação. Procure a próxima parte.